...a protestar contra a demissão de uma bancária que foi diagnosticada com câncer. Esse banco ultrapassou todos os limites da crueldade. É um banco que foi condenado pelo Ministério Público em mais de 270 milhões de reais por promover assédio moral institucionalizado. O Banco Santander, que é um banco espanhol, não tem respeito pelos clientes, não tem respeito pelos funcionários e não tem respeito pelo Brasil. País onde ele arrecada o maior lucro do mundo. Não tem qualquer outro lugar do mundo onde o Santander lucra tanto como aqui no Brasil. Portanto, não tem motivo para demitir nenhum funcionário. Quanto mais uma bancária que foi diagnosticada com um problema grave de saúde, com um câncer e aí logo em seguida foi surpreendida com uma demissão e jogada, descartada, para o olho da rua, da noite para o dia. Então nós, do Sindicato dos Bancários de Bauru e região, não achamos natural qualquer tipo de demissão imotivada. E piorar, para piorar a situação de uma pessoa que esteja doente. Nós estamos aqui hoje para denunciar esse banco, que é um banco que em 2018 lucrou 12 bilhões de reais no Brasil. Lucrando tanto dinheiro, ele deveria contratar mais pessoas, ele deveria promover um ambiente melhor de trabalho e não fazer o que ele está fazendo. Hoje o Santander implementou um novo modelo nas agências. Ele retirou a porta giratória que coloca os funcionários em situação de vulnerabilidade. Ele tem demitido vigilantes, colocando em risco as pessoas que ali dentro circulam. Porque o que o banco vende é dinheiro. Não tem agência que não circula dinheiro. E aonde tem dinheiro, promove risco não apenas para os funcionários, mas também causa risco para a população quando entra dentro do banco para fazer o seu serviço. A gente exige que o Banco Santander pare de fazer demissões imotivadas. Exige que o Banco Santander pare de cometer a crueldade de demitir trabalhadores e trabalhadoras que adeveceram. A gente exige respeito do Banco Santander. A gente exige dignidade aos trabalhadores que aí dentro estão.